Escorpião Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você estará muito mais concentrado em seus assuntos pessoais. Você vislumbra ganhos financeiros no futuro. Você estará mais disposto a ouvir os outros. Portanto, aproveite para refletir sobre sua dieta. Você será mais tático do que o normal e as pessoas confiarão em você. Portanto, não abuse dessa confiança. Os momentos de relaxamento permitirão que você descanse, pois você precisa disso. Encontre distração nas artes, shows, etc. Você descobrirá algumas informações interessantes sobre as pessoas ao seu redor. Seja discreto e evitará futuros conflitos. Você está em plena forma e estará pronto para realizar seus desejos. Mas tem menos energia para ações mais sutis. Diminua a velocidade. Humor O período é muito ativo e você sentirá vontade de se revelar e de tomar um atalho. As pessoas ao seu redor terão muito a ver com seu bom humor. Não fique sozinho, você se sentirá melhor. Você terá dificuldade em tolerar a falta de sensibilidade. Finalmente, você verá o que há por trás do jogo de algumas pessoas. Amor Seus impulsos de amor e afeição o ajudarão a seguir na direção certa. Esse caminho permite que você se abraça em obstáculos e em harmonia com seus valores. Haverá uma mudança em sua vida amorosa e é por meio do diálogo que você estabelecerá as bases para a mudança que espera fazer. Um novo encontro pode mudar tudo. A atmosfera é pacífica e as pessoas ao seu redor ficam tranquilas ao vê-lo tão realizado e confiante no futuro. Então, faça as pazes e permita-se ser amado. Simplesmente Dinheiro Pode surgir um problema com um colega de trabalho. Se você mantiver a calma, poderá chegar a uma conclusão bem sucedida graças a sua objetividade. Poderá confiar em seus instintos para estabelecer contatos e isso será benéfico e produtivo no futuro. Concentre-se nos detalhes hoje e poderá planejar muito melhor seus projetos. Trabalho Você multiplicará seus esforços e iniciativas. Não deixará nada a um acaso. É hora de pensar em se especializar. Hoje você colocará a fim a um problema prático e se sentirá mais livre para agir como achar melhor. Um contato do qual havia se esquecido aparece e volta à agenda. Esse contato traz consigo oportunidades muito proveitosas. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.